Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a Fernanda E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Nicole Rafa Fernanda E hoje, peraí gente, primeiro eu queria esclarecer uma coisa A Fernanda é uma pessoa muito legal, ok? Só por todo mundo Mentira, eu sou legal Só na série que eu sou legal Ah tá, entendi Gente, só porque as pessoas estavam reclamando que ela é muito malvada Ela não é malvada Não, na série eu sou malvada Tudo bem Na personalidade de pessoa ou não Né? 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 Aham E hoje a gente vai fazer uma tag muito legal chamada Casa Casa Beija Ou mata Ui E gente, são várias, tipo, tem pessoas famosas Tem, tipo, pessoas que a gente conhece E vocês provavelmente também conhecem Porque a maioria já participou do Enquanto é Sereia Então, é Vamos começar? Quer explicar como é? Ou não? Acho que todo mundo Acho que todo mundo Tá, mas se quem não souber Tá bom, eu explico É, então gente O Casa, Beijo, Mata funciona assim A gente vai pegar três papéis E aí vai ter três nomes, obviamente Aí cada uma vai falar com quem casa, com quem beija e com quem mata Simples assim Simples assim E os três nomes que a gente pegar Eu vou fazer Eu vou falar o que eu acho Ela vai 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 falar São sete partidas Ou seja Vinte Vinte e um nomes aqui Vamos Vamos começar Vai, Fernanda Você pega o primeiro Três nomes Vai Só que eu vou pegar os três nomes Só que os três vão responder Tá, vai As quatro As quatro Primeiro, Teddy Christian Figueiredo Pô, você tá sendo Agora vai ser o Mauro Agora vai ser o Mauro Não, não é o Mauro Gabriel Nicolela Gabriel Nicolela é um garoto da nossa peça que fez Escola do Barulho com a gente Tá, posso falar? Não, Fernanda Tá, pode o Gabriel Nicolela aí Não, não tem foto do Gabriel Nicolela Claro que tem foto do Gabriel Nicolela Tá, tá aí uma foto do Gabriel Nicolela E o Christian Figueiredo é todo mundo com isso Vai, vai, você começa Eu começo Eu Eu Ah, muito fácil É Eu 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 mato o Gabriel Nicolela Desculpa, Gabriel Eu caso com o Christian Figueiredo Não, eu caso com o Teddy e eu beijo o Christian Figueiredo Eu também Eu também Eu também Uh Eu necessito casar com o Teddy É, eu caso com o Teddy e a gente beija o Christian Figueiredo Mas Nicolela a gente ama Todo mundo faz de coração sempre o Nicolela Nicolela Tá, ai gente, tá desculpificado Tá, vamo lá É Na Cardoso Na Cardoso Beleza Youtuber também Ok Não, não fui eu Os 3 Youtube Ivan Rios Ivan Rios Tem foto dele aí, né Tem Tem, tenho certeza Ele tem canal no Youtube E o Summer Raider Ah tá, e o Summer Raider Ih gente E o Summer Raider Na Cardoso E Ivan Rios Tá, vamo lá Eu começo Tá, eu mato A Nath Cardoso Eu Beijo o Ivan Rios E eu Caso com o Ian Summer Raider Óbvio Eu Eu beijo o Ivan Eu mato a Nath Cardoso E eu caso com o Ivan Então Eu também Faço a mesma coisa Ah, então Vai, você agora Mauro Nakada Youtuber também Da Trupe Que que é isso, Fernando? Ah Mari Eu Ah, oi gente Mauro Nakada Mari E Igor Igor Manuel Tadinho Tá, eu já tenho Não, a Rafa começa Eu começo Eu começo Vai, Rafa começa Vai, Rafa Aqui Não, já sei Igor Mauro Não, eu quero viver com você Você casa Com a Mari Você casa comigo É meu quarto Eu já casei com você Tá, vai Foi Não, você beijou ela Não tem problema Gente, vai Eu caso com a Mari Beijo o Mauro E mato o Igor Tadinho Desculpa aí Eu Não, é Nicole Vai Eu caso Ah, Nicole Vai Eu caso com o Mauro É, mato o Igor E beijo o Mauro Eu Caso com a Mari Beijo o Igor E mato o Mauro Eu faria isso também Ah, não Tá, faz isso também Ah, eu faço também Então, entende Eu vou matar O Mauro Não, eu vou matar o Mauro Eu vou casar comigo mesma E vai beijar o Igor E eu vou beijar o Igor Ela fez a mesma coisa Agora a Nicole Casadas Casadas Max 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 Ata Quem mandou o Max? Eu Criativa O Gustavo Opa, tudo bom? Gente, eu acho que vai ter foto de todo mundo aí Gustavo fez escola do barulho com a gente também Gabriel Felipe Ah, tá aí Agora ferrou Só tem gente Ai, gente, agora ferrou Max O Gustavo já passa por dentro de um serejo, né? Então, só tem gente ligando serejo Ah, meu Deus Deu embora Ah, eu não sei Pera aí Quem começa? Nicole, né? É, quem tirou? Você? Aham Eu Quem? Quem é, né? Max Gustavo e Gabriel Felipe Eu mato o Gustavo Ai, eu amo o Gustavo Eu Quero saber o que eu menina vai fazer Eu Beijo o Max e caso com o Gabriel Felipe Eu não sei o que eu faço, gente Tá, agora é você, vai Não, não sou eu, não Eu já sei, eu faço Não, não é você Não Ah, porra Eu caso com o Max Beijo o Gabriel Felipe Ah, não, mas eu e o Gustavo Ah, tá bom, vai Ah, não Tadinho do Gustavo Pode matar o Max? Não Não, pode, pode Vai Eu não vou matar o meu irmão Então eu vou casar com o meu irmão Eu vou Então, vai Beijar o Gabriel Felipe Vou beijar o Gabriel Felipe Eu vou matar o Gustavo Ah, a mesma coisa que eu Eu vou matar o Gustavo Eu beijo o Max e eu faço o Gabriel Felipe Ok, foi Não Não, já foi Gente Ok Vai, você Vai, você Vai, você Fernanda Rafael Mignone Quem? É o da peça Ele foi escrito Tá, Gustavo Ah, Gustavo Gustavo, você me confundiu E o pau Eu mato o pau Eu não sei quem ele é Eu mato ele Não Eu beijo o Rafael e eu caso com o Gustavo Caraca Gente, eu mato o Rafael Desculpa, Rafael Eu caso com o pau E eu beijo o Gustavo Eu também Eu também É óbvio Eu também Vai, eu sou eu É, Gabriel Ferrarini Quem? Quem é? Quem é? Quem é? É, Pietra O que eu te mostrei a foto? Ah, tá O amigo da Pietra Arianna E... Gabriel Ferrarini, Arianna e Nicole E Nicole E Nicole é esse aqui Eu Então, vamos lá Eu mato a Nicole Ok, entendi Eu acho que eu mato a Arianna Eu beijo o Gabriel Ferrarini Ela beija o Gabriel Ferrarini Desculpa, eu beijo o Gabriel Ferrarini E eu caso com a Nicole Tá Casadas Tipo, eu Passo o meu? Pode Eu Caso com a Arianna Eu beijo a Nicole E eu mato o Gabriel Ferrarini Eu também Eu acho que eu também Tá Eu acho que eu também Eu faço a mesma coisa, Rafa Você agora É a última agora Ih, vai sobrar um Vai Ah não, não pode ser Rafa Eu E eu você Ah, sou eu Beleza Pera aí, mas eu acho que vai sair outro Rafa Rafa Pablo Pablo E Pietra Não é Pietra Certeza Eu escrevi Pietra Ah não Ah não Não, 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 não Pietra Gente, Rafa Então o pessoal já vai conseguir Pabllo e Pietra Não Posso falar alguma coisa? Não, eu começo Posso falar alguma coisa pro Pablo? E agora? Posso falar alguma coisa pro Pablo? Pois Pablo Mariana crush o Pablo Pera aí Pera aí A Mariana crusha o Pablo Isso E o Pablo é crush na Mariana E a Mariana crush do Pablo Prado 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 Não, deixa eu começar Eu começo Que são as melhores amigas dela Contando comigo Eu começo Mato o Pablo Não Caso comigo E beijo a Pietra Tá, sou eu Posso fazer o meu? Pode Vamos deixar a Mariana por último Pra vocês verem Se ela prefere a Rafa A Pietra Ou o Pablo Eu Estou aqui Eu caso com a Rafa Ah não, mas eu sou beijada com você Não, então Não tem problema Eu caso com a Pietra Eu sou beijada com a Rafa E eu mato o Pablo Ridículo Você vai Ué Vai Nicole Eu mato o Pablo Gente Para a gente matar o Pablo Eu mato o Pablo Caso com a Pietra E beijo a Rafa É igual a mim Obrigada Eu não sei Não sei Não sei Não mato ninguém Vai Mariana Não, eu não sei Mariana, a gente vai finalizar o vídeo Gente Então vamos finalizar o vídeo Não Vai, bora Vai, fiz pra mim o outro também O caso Com Cara É amizade ou é amor? Eu já sei Eu já sei Amizade no primeiro lugar Vai Vai Eu mato o Pablo O Pablo É Você quer amizade Eu mato a Fernanda Eu nem estou nesse jogo Então tá, vamos lá Eu mato o Pablo Eu caso com o Pietra E eu beijo o Rafa Beleza Todo mundo me beija Beijo, gente Então pessoal Foi isso por hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Dá um like no vídeo Se você gostou dele E também seguir a gente no Instagram Fala aí Instagram É Nicole Nicole Underline Príncipe Rasposito Mariana Mariana Romão Luiz Underline Fernanda Junqueira E vai estar eles aqui embaixo E aí vai ser o sorteio E gente, vai ter um vídeo pro sorteio E o link vai estar aqui num izinho Aí você clica lá e vai pro logo Sorteio pra ganhar a calda de cereal E você vê o vídeo pra ninguém ver, né? Então é isso Beijo, tchau 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 Tchau